Com o impacto, garrafas de cerveja que estavam dentro do carro ficaram espalhadas na pista. O veículo que provocou o acidente ficou com a frente destruída. Antes de atingir a caçamba de Entulhos, ele bateu na traseira do carro de Alexandre, que ficou sem reação. Eu vinha lá da minha casa lá para o serviço e do serviço eu estava com quebra-mola aqui, ele me meteu a traseira no meu carro aí. E bateu ainda, está cheio de cachaça aí, de cerveja no carro e ainda fugiu ainda. Tudo aconteceu muito rápido. Depois de atingir o carro do Alexandre, o veículo preto acabou batendo nesta caçamba de Entulhos, que está completamente cheia. O impacto foi tão violento que a caçamba acabou saindo do local, invadindo aqui parte da pista. O motorista saiu do local sem prestar nenhum auxílio e, por curioso, ele ainda retirou todos os documentos do carro e fugiu do local. Pouco tempo depois, essa mulher apareceu no local do acidente, desesperada. Lucilene conta que o funcionário dela, contratado há duas semanas, identificado como Hugo Costa, pegou o carro sem permissão e sumiu. Assim que percebeu o furto, ela saiu pelo setor na tentativa de localizar o veículo. Ele é cabeleireiro. Eu tenho um salão aqui dentro do condomínio. Mais de 24 anos no meu salão. Chegou lá agora, bateu na minha porta, minha filha abriu, porque conhece. Eu dormindo, a chave em cima da mesa, ele pega a chave, sai do meu carro. Minha filha me bate na porta, tenta me acordar. Eu acordei, que eu saí, cadê meu carro? Obrigado. Obrigado.